E aí rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana, é, para vocês que pediram aí, vou estar mostrando mais uma vez, tá, só que de forma diferente, como colocar placa Youngton, vidro verde, fumaça patriota, buzina de Halloween, enfim, se tiver um carro moded com interior também vai pegar, tá, tá galera, então siga o tutorial comigo, porque esse glitch vale tanto para o PS4, quanto para o Xbox One, veja aqui que eu estou com essa linda Slamvan, tá, que o amigo, já peguei do amigo, tá galera, mas vou mostrar tudinho passo a passo, só mesmo para estar esboçando o que a gente vai estar fazendo, então veja que é uma Slamvan lá da Bênis, tá, tem rodas da Bênis, obviamente, tá, mas não tem placa Youngton, não tem vidro verde, não tem buzina de Halloween, não tem fumaça patriota e também não tem o interior que eu quero, olha só que o interior dele é um, sei lá, meio marrom, né, um creme e a gente vai estar trocando esse interior, ok? As luzes de faróis também não são coloridas e para isso a gente vai necessitar ter alguns requisitos, ok galera? Então siga o tutorial comigo e vamos para o vídeo, porque é muito fácil fazer isso aqui, vamos nessa! Bom galera, já estamos aqui, tá, porque a gente vai utilizar o método de GC2F, exatamente, o glitch da gente está pegando ou passando o carro para o amigo, nós já estamos bugados para dar uma adiantada aqui no vídeo e estamos aqui mostrando mais uma vez a Slamvan que o amigo tem que me passar, exatamente, então, tá galera, é assim que funciona, bem simples e fácil e muito rápido. Quais os requisitos? Praticamente todo mundo já sabe, mas para quem não sabe, a gente precisa ter o Magic Slot, ou seja, o Slot mágico, se você não sabe fazer, vou deixar um cardzinho aqui em cima para você estar fazendo o seu. Galera, este Magic Slot já tem que estar armazenado dentro do centro de operações móvel, ok? É assim que funciona, porque é muito simples e muito rápido. O que o amigo vai fazer aqui? Ele vai colocar setinha para baixo, tá? O amigo que está na garupa, tá? Para quem não sabe, ele coloca setinha para baixo, vem no personagem do Franklin, tá galera, e fica neste alerta aqui, até eu dizer para ele que ele pode sair, ok? Então, vamos seguir aqui, ó. Eu vou colocar setinha da direita, o amigo será expulso, assim que ele for expulso, eu digo para ele e ele pode sair do alerta, ok? Vou dar uma recuada aqui no meu Slot mágico, porque agora é a nossa vez, exatamente. Vou me aproximar da bolinha azul, ok? Vou colocar setinha para baixo, venho no personagem do Franklin, cancelo o alerta. Agora eu vou até a bolinha, clico para entrar sozinho, confirmo, tomei a tela preta, seta para baixo, fico segurando analógico direito para cima e solto os dois ao mesmo tempo, a gente vai tomar este alerta e cancela, ok? Já caímos no limbo, é só entrar no veículo. Olha só, ok? Bom, o primeiro passo já está dado, porque este veículo agora é o meu Magic Slot, exatamente, já que a gente pegou o veículo em cima do nosso Magic Slot. Galera, vamos sair, obviamente, lá para fora do Com, tá? E neste tempo, o amigo já devolveu a Slamvan, que ele me passou, e já solicitou um carro para a gente estar passando a tunagem. Ele não vai dar este carro para a gente, tá galera? Simplesmente ele vai nos emprestar para estar passando toda a tunagem. Então, o amigo solicita qualquer carro fumo moded, não pega a cor, tá galera? Só, mesmo os itens como o plaque yankton, é, fumaça patriota, luzes coloridas, vidro verde, tá? É, buzina de Halloween. Então, essas coisas passam. Não passa a cor de roda e nem passa a cor do veículo, ok? Então, ele vai estar me emprestando esse lindo veículo todo tunado, muito top, full moded, com tudo que eu preciso para passar para aquela Slamvan, ok? Então, feito isso, a gente agora vai solicitar um veículo de qualquer garagem, tá galera? A gente não vai perder este veículo, nada disso, tá bom? Então, pode ser qualquer veículo, pode ser uma Faggio, pode ser uma moto, que esteja dentro de qualquer garagem menos do motoclube, obviamente. Então, eu vou pedir o mecânico aqui para entregar um Elege RH8, exatamente, ok? Já chegou aqui, tá? E a gente vai fazer o mesmo processo, tá galera? A gente vai bugar ali atrás do com, só que de forma diferente, vamos lá. O amigo vai entrar, ele vai fazer o mesmo esquema, assim que ele entrar, ele vai ficar lá no alerta de ir para o modo história, né? Ou aperta o Option aí, está de bom tamanho, tá? E aí eu vou colocar a setinha da direita, vai me dar o armazém lotado, eu confirmo, ok? Confirmei, confirmei o armazém lotado e agora eu vou me afastar, porque é onde tudo começa, tá galera? Olha só, vou pegar qualquer carro de NPC para a gente estar nos afastando, ok? Para a gente estar solicitando o nosso veículo pessoal que está dentro do centro de operações móvel. Então, eu venho aqui, olha só, falta alguns segundos ali, vou dar uma acelerada, tá? E aqui galera, solicito o veículo pessoal que está dentro do com, obviamente que é o nosso slot mágico, é o nosso veículo que a gente acabou de pegar do amigo, olha aí. Então, voltamos para o ponto inicial do glitch, aonde o amigo está, porque agora é onde tudo se transforma, onde a metamorfose surge como nunca. Olha só, primeira coisa, aperta o PS, venho aqui em configurações, venho aqui também em rede, confirmo e vamos ficar em cima de conectar-se à internet e botão PS duas vezes para voltar para a tela de jogo. Coloco no personagem do Franklin, cancelo este alerta, subo na bolinha, clico para entrar sozinho, setinha para baixo, analógico direito para cima, solto os dois juntos, dê o alerta, cancelo, a gente cai no limbo. Agora tem que ser muito rápido e não pode errar no botão PS duas vezes, tá galera? Prestem atenção. Assim que eu entrar dentro do veículo que tem que aparecer dentro do com, tem que ser ligeiro, ó. Botão PS duas vezes, eu venho aqui, desconecto a internet e volto para o jogo. Confirmem o alerta e a gente será mandado para o modo história. Como eu gosto de dizer, de frisar bem neste ponto, tá galera? Não reconectem a internet neste momento. Esperem as nuvens começarem a se movimentar ou então quando chegar aqui no modo história, a gente pode reconectar a internet. O amigo também já me mandou um jogo coletivo, eu vou voltar para a mesma sessão do amigo ou então faça uma sessão aí de convite, ok? Então é simples, rápido e muito fácil para colocar todos esses itens que eu disse, tá galera? Em qualquer carro, seja ele moded ou não, tá? Para carros modeds, obviamente que vai servir para estar trocando as rodas, mas se seu carro não for moded, tá galera? Como esta Slamvan, que não é, né? Ela só é da Benes. Então, vai pegar todos os itens que a gente estava querendo. Já cheguei aqui na sessão, agora é a hora da surpresa, obviamente. Abro o menu de interação, venho no centro de operações móvel e solicito o nosso veículo pessoal. É, se tudo ocorreu bem, com certeza a nossa Slamvan, que a gente pegou do amigo, estará com toda a tunagem daquele veículo full moded que o amigo nos emprestou. E aí, olha aqui galera, é, BAM! Sensacional! Pegou o placa Youngton, olha ali que insano, tá? E o melhor de tudo, como o carro já era da Benes, trocou as rodas, tá galera? É, porque o veículo é um carro da Benes e se fosse um veículo moded também, trocaria as rodas, ok? Olha só galera, pegou também aqui vidro verde, tá? Fumaça patriota, pegou o interior puro white, que estava naquele veículo que o amigo nos emprestou. Olha aí, sensacional! Sem marcação nenhuma de pintura, tá galera? E muito menos o interior, que ficou com o puro white ali, muito louco, tá? Sem marcação na cor interna. Vou mostrar aqui também que pegou a fumaça patriota, obviamente, tá? Olha só, vou dar uma acelerada para vocês verem, insanamente, muito top, tá galera? Muito insano isso aqui. Olha só, e é simples, tá galera? Não tem mistério algum, basta ter um slot mágico. Olha aí, buzina de Halloween, tá? E faróis verdes que pegou daquele veículo todo o mod do amigo, ok? Então galera, tá aí, mais um tutorial para quem não sabia e quer passar esses itens para qualquer veículo. A única coisa que eu peço, como sempre, é o seu like para estar ajudando a fortalecer o nosso canal por este mundão afora, sem contar que com o like, vocês nos incentivam cada vez mais, ok? Obrigado por tudo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo pra vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera! Tamo junto!